Conhecer os principais grupos de lagartas que afetam a cultura da soja Agir a partir dos níveis de ação recomendados pela pesquisa E usar o produto na dose adequada São algumas práticas que ajudam no controle da helicoverpa armígera Mas tudo isso pode ser perdido se no momento da aplicação O produto não chegar no ponto correto na planta de soja Para conversar mais sobre esse assunto Nós vamos entrevistar o pesquisador Fernando Adegas Que é especialista em tecnologia de aplicação Fernando, é mais difícil controlar a lagarta helicoverpa armígera? Na verdade a armígera é uma lagarta diferente das que nós estamos acostumados a lidar na lavoura de soja A principal diferença é entender um pouco a ecologia dessa praga Que é como ela se comporta dentro da planta de soja Ela é um pouco mais difícil de controlar Porque apesar de ela atacar toda a planta de soja Normalmente ela se localiza na parte mediana e inferior da planta Então nós vamos ter que colocar o produto Quer dizer, esse inseticida Dentro da soja, da parte mediana para baixo E em algumas situações com a soja já fechada Então é uma condição um pouco diferente De que normalmente nós estamos acostumados a tratar com a lagarta As outras lagartas da cultura da soja Fernando, o produtor está preparado para enfrentar essa situação Em termos de tecnologia de aplicação? Nós vamos ter que mexer em algumas questões Da tecnologia de aplicação para helicoverpa Então como nós vamos ter que colocar produto mais Na parte mediana para baixo Nós vamos ter que ter uma área de molhamento maior Se a soja estiver fechada é mais difícil de fazer isso Então provavelmente nós vamos ter que trabalhar com gotas menores Volumes de aplicação um pouquinho maior Do que normalmente o produtor está fazendo E todo esse complexo de informações O produtor está começando a sentir e a chegar até ele Os equipamentos melhoraram muito Então nós concluímos o seguinte O produtor tem condição de fazer uma boa aplicação Só que ele vai ter que se planejar Receber essa informação e começar a exercitar isso Nós temos boas perspectivas Mas ele precisa ter muito mais treinamento Informação e tomar algumas precauções Para que as aplicações ocorram de maneira correta Já existem alguns produtos liberados Emergencialmente pelo Ministério da Agricultura E outros que devem estar em fase de registro E liberação muito próxima O que muda para o produtor Em termos de tecnologia de aplicação? Essa é uma pergunta interessante Porque hoje nós temos poucos produtos Mas daqui a alguns anos Provavelmente nós vamos ter várias opções no mercado Cada produto tem uma formulação diferente Uns são mais sistêmicos Quer dizer, translocam mais na planta Outros são mais de contato Então tudo isso vai influenciar Da maneira como nós vamos planejar A nossa tecnologia de aplicação Desde a maneira de diluir o produto De acordo com a sua formulação E de acordo com a quantidade de produto A cobertura que ela vai ter no alvo Em função da sistematicidade ou não desse produto Então para cada produto Nós vamos precisar mexer um pouquinho Na tecnologia de aplicação Então respondendo vai ser um pouco diferente De produto para produto E aí Obrigado.